Olá, amores da minha vida, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do Macomba Online Brasil. Se você não me conhece, meu nome é Léo Cavalier. E, ó, já vou falar uma coisa pra vocês aqui, cara. Já se inscrevam no meu canal, deixe o like, curte, compartilha, que será muito importante pra mim. E, além, a inscrição é de graça, né, gente? Vocês não pagam nada pra se inscrever no canal. Isso só me motiva cada vez mais a fazer mais vídeos, gravar com mais pessoas. Se você gostar do vídeo, já deixa o like, já compartilha, já deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, me lê suas sugestões de tags, de vídeos novos, que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. E é isso, então, roda a vinheta! Gente, voltamos aqui com o tema, agora é eu nunca. O que é eu nunca? Eu vou explicar pra vocês. Eu vou falar uma situação, tipo, eu nunca fiz essa coisa. Se você fez, você bebe. Se você não fez, você não vai beber. E você vai falar o porquê que você nunca fez. Tem que dar uma justificativa, entendeu? Se você fez, tu vai beber, mas não vai falar nada. Entendeu? Mas a gente vai saber que tu fez. Mas se tu não fez, você vai ter que explicar o porquê que você não fez. Tá bom? Já vou começar com uma aqui que é bombada. A primeira é, eu nunca fingi estar virada de santo. Eu nunca fingi estar virada de santo. Por que você nunca fingiu? Eu acho que, pra mim, quando tá a cabeça concentrada, é fácil de ver. Eu não tenho muita necessidade. Eu não tenho muita necessidade. Eu vou falar pra vocês, eu já não gosto de dar santo. Então, eu vou lá, eu vou perder meu tempo fingindo. Pois é, eu já não gosto. Eu já não gosto. Gente, quem não gosta, vai fingir pra quê, gente? Vai fingir pra poder dar ruim. Ficar lá, virar, fingir som. E eles maltratam, né, filho? Porque alguém é ruim. Então, gente, fingir é a pior coisa que tem. Por quê? Se você não gosta de virar, meu filho, vai fingir pra quê? Pra quem gosta de virar, eu até entendo. Porque quer dar umzinho, dar pinto e coisa. Agora, quem não gosta de virar, gente... Qualquer oportunidade de fugir. É, é verdade. Qualquer oportunidade de fugir. Eu nunca fiz uma amarração pra alguém. Nunca fiz uma amarração pra alguém. Por que você nunca fez uma amarração correndo em ela? Eu sou espiritualista. Eu gosto de pegar todo mundo sem ficar dentro de quadril. Também. E você, Ana Paula? Nunca tive necessidade. Mas também nunca pediu, também, não? Não, todos os meus pedidos. Nunca pediu nada, nunca pediu ninguém, né? Nunca pediu uma ajuda, nada. Não, só um dinheiro. Uma ajudinha, eu nunca pediu. Não, só dinheiro, graças a Deus. Dinheiro eu peço sempre, tá, gente? Então, dinheiro, meu dinheiro, meu dinheiro, meu dinheiro. A Gisele já fez um horror, você já fez? Não, não foi um horror, não. E também não foi nem amarração propriamente dita. Mas foi assim, um pedido, entende? Não, não. É uma força, me ajuda lá. Então assim, acaba que isso é um desenho lá. Não é assim, não é aquela amarração completa. Não, coração, não fiz isso. Não tem necessidade. Mas é aquela amarração 50%? Exato. Tu amarra isso, tu fala, ah, não é, é um adançamento. Isso aí. É só uma força da família, entendi. É, eu nunca fiz a enjoada com alguém. Nunca fiz a enjoada com alguém. Porque no caso, com algum visitante. Eu nunca fiz a enjoada com algum visitante. Enfim, nunca fiz um carão com um visitante. Nunca fiz isso. Eu faço sorris, gente. Não. Eu faço muito carão com as pessoas. Porque as pessoas, ainda mais quando é povo metido que vem na nossa cara, vem aqueles filhos de conta babada, vem, 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 tá? Aí entra na rola, sabe? Eu já fiz muito coisa mais não. Hoje eu não faço mais. Eu acho que só tem um jeito que a gente, sei lá, né, a gente vai mudando a cabeça. Vai mudando, assim, de posição. Então hoje eu não faço mais. Mas eu já fiz muita coisa. Ah, não, mas minha cara é assim. Então todo mundo acha que eu faço carão. Não, você faz mesmo. Não, é minha cara. A Napa, ela fala até hoje, ela faz gente de fora com gente da casa. Ela faz com a gente, ela faz com todo mundo. Faz com todo mundo. A Napa, ela tem um sério problema. Ela faz carão com todo mundo. Tipo assim, tá do nada. É uma coisa assim. Pra ela é normal. É, uma coisa assim, meio esporádica. É uma coisa assim, porra. E é tão normal pra ela que ela se nega. É, ela nem percebe. E você deve, quer saber. Faz, sério, faz. Não, a Dani já foi bom. Agora tá falando de humilde aqui. Hoje em dia, ela tá mais ok. A Dani já reduzou. Não, a Dani já foi debochada. A Dani, tô aqui agora, eu sou mais. A Dani, quando você tá mais nova, você reduzou. Não, não. A gente não tava já, não. Não, mas debochar sim, mas nunca fiz isso pra ela, não. Sempre eu deixo aquela... A Dani já foi boa, a Dani agora tá humilde. Diz ela, tá humilde. Diz ela, tá meio que humilde. Ela quer uma vez no ano, até eu ia ser humilde. É, também, concordo. Olhando pra esse lado ainda. É, tudo pra esse lado, sim. Eu nunca arrumei um barraco no barracão. Eu tenho que beber isso aqui tudo, gente, porque... Eu vou até falar porquê que eu fiz, gente. Foi aí, eu briguei já. Me arrependo horrores. Mas eu já briguei. Muitas vezes. E eu faço barraco horrores. Vou obelhar, eu faço barraco. Acho que todo mundo aqui tá barraco. Porque o povo na minha casa, todo mundo é muito quente, todo mundo é antigo. E aí você sabe, né? Todo mundo sabe a vida de todo mundo. Verdade. Isso aí. E a gente sempre tem aquela varanja podre, dentro do barracão, que quer fazer fofoca, quer fazer joker, sabe? Não vem pra lá nada, mas quando vem, quer fazer fofoca. Então, é babado, porção e gritaria. Isso acontece em todos os barracões. Mas é que, ah, que arroba os barracos de vez em quando. A gente sabe que é bem gentil. Bem gentil. Porque quando a gente tem que jogar uma canjica, tem que fazer algumas coisas, que você vai entrar as dombeiras, a poder apazigar. Porque quando a casa esquenta, tipo, um vai esquentando o outro. E quando eu vi o babado, tem. Quando eu vi o babado tá quente e a confusão é gritaria. E aí tem que entrar na Mãe de Santo pra acalmar. E se a Mãe de Santo estiver quente, também é pior ainda. Para com essa merda, irmão! Vamos para a nossa quinta, eu nunca. Eu nunca dei em cima de algum visitante. Gente, eu vou fazer o Leandro. Agora não, porque agora a gente tava esperando. Mas eu falava aí, eu Leandro. Oh, meu amor! Era de espontar. Mano, aqui em casa tinha uma mania de ver umas pessoas muito bonitas. Muito bonitas, muito bonitas mesmo, de verdade. E a gente tem sempre um sério problema. A pessoa é bonita e a Paula gosta, e ela me fala, e a gente só começa a olhar. É o ó. É o ó. É feio. Não é feio, porque a pessoa é bonita. É feio, sim. Eu nunca fiz isso. Isso, é feio. Mas você sempre teve relacionamento, Gisele. Não interessa, porque a gente tá falando de dar em cima. Você sempre teve relacionamento. Não, não importa. Sempre teve. Então você não tinha motivo para poder dar. Você nem podia olhar. Eu tenho uma na Paula por dia, porque... A gente olhava o Rôles. Nós olhávamos o Rôles na Ana Paula. A gente olhava o Rôles. Eu nunca fiquei com um visitante. A pessoa veio visitar e eu nunca fiquei com ela. Não era uma cumba, eu tô falando fora. Pegou o contato, eu já fiquei. Bebe, por que bebe? Peguei tudo lá. Eu já fiquei. Muito saco. E uma vez a menina ficou me olhando, me olhando, me olhando, pedi meu telefone. A gente tava aqui na Macumba, eu passei meu telefone pra ele. E a gente começou a conversar. A gente começou a conversar e a gente ficou, né, externo, dentro do barracão. Mas o contato saiu daqui de dentro. Ele tava me olhando, olhando pra ele. E aí acabou a Macumba, ele pediu meu telefone. Ele falou, nossa, achei muito bonita e tal. Eu, maravilhoso, me sentindo. E me passou o telefone. Ele deu a desculpa de querer conversar com a Pombogira, né? Na verdade, ele queria, ela conversava comigo. Ah, não. Acabava que a Macumba, que é a Macumba, que é atrás, eu moro aqui em cima. Trocava de roupa, já era outra pessoa. Ficava aqui fora. Eu cortava minha casa. Arrasante, né, Ana Paula? Linda. Olha, eu nunca quis sair do barracão por causa de algum irmão de santo ou parente de santo. Parente? Eu já quis sair muitas vezes. Muitas vezes por causa de parente de santo. Por que você já quis sair, Zé? Parente ou irmão de santo? Parente ou irmão de santo? Era eu e... E a babado mesmo. E a babado mesmo. E logo, quando você tem a Kizila com alguém, Nossa... Ouviu. A Kizila é até tranquilo, mas quando tu pega o ranço, o ranço... Exato. Já aconteceu comigo. Aquele ranço que é o babado, a confusão. Pra você poder ir no ranço até hoje, tá, gente? Pra você lidar. Tá vendo? Depois ela vai falar que não. Depois ela vai falar que ela é tranquila. Continua. Gente, eu nunca briguei com a minha mãe de santo. Eu vou beber, porque... Ah, gente, a minha mãe de santo é minha tia, então... Fica difícil. Eu já briguei. Me fala uma briga de você, tipo assim... Que foi assim... Ou coisa de nada. A gente tava fazendo errado. Não tava, era de bebê, a gente já brinco... Não era uma briga de bebê. A gente já brinco hoje, gente. Mas a gente tá bebendo tudo. Não tá bebendo falar. Não, gente, já tô bebendo tudo. Tô morando a palavra, né? Tô morando a palavra da hora. Gente, nesse caso, a gente não deveria de beber o que ele já brinco assim. Gente, meu Deus. Já briguei. Já brinco. E aí, eu, você tá ficando minha tia? Ela é muito... A gente é carnaldo. Nossa, a tia é carnaldo, tá ficando muito difícil, tá, gente? Separar as coisas, não é fácil. É muito difícil. É, quando é tudo família, é babado, confusão e gritaria, gente. É, gente. Eu nunca briguei com a mãe pequena da casa. Ah, meu amor. Eu não despedi. Não pode beber. Não pode beber. Já, já briguei. Quem agora? Não, eu... Gente, se vocês... Não, tá a mãe pequena... Não, não. Não, como é que? A mãe pequena. Com a mãe pequena da casa. Eu nunca briguei. Aí vocês bebem, ó. Não, mas a casa... A casa tem que ir. A casa, eu nunca briguei. A mãe... E a mãe de Selene, a... Ah, então eu nunca briguei. Não, não tô querendo beber. Eu também nunca briguei, não, mãe. Não bebe. Eu também nunca briguei com elas, não. Não, eu nunca briguei, não. Ah, o meu skid já ligou. Aí eu... Não, mas daí quando eu tô falando, gente, né? É, eu nunca briguei, não. Eu já briguei só com a mãe Debra, só. Não, eu já briguei ela mesmo. E nem a mãe de Selene, a minha avó, né? É. Só isso, nunca briguei com ninguém, não. Não, então eu não briguei, não. Agora eu vou falar pra vocês. Agora é a oportunidade de cada um falar o eu nunca. Vocês fazem uma pergunta eu nunca. A Gisele faz o dela, a minha Paula faz o dela e a gente finaliza o vídeo. É, babado. Não, eu tenho que pensar. Então vai, gente, fala. Vai, eu não... Ai, gente, não sei. Faz aí você. Faz um eu nunca você primeiro e a gente já faz. Ah, eu não, eu vou falar. Eu nunca tive um interesse, assim, em um irmão da casa, assim, que tá na casa. Eu não. Não, eu bebi a cor, eu bebi a cor. Porque eu nunca tive interesse em ninguém da casa. Ai, meu Deus. Nunca tive, gente. Bebi a cor. Eu nunca tive interesse em pessoas da casa. Por quê? Primeiro que as pessoas aqui são tudo feias. Não sabe? Não, não. Ah, você é um bonito aqui? Não, por isso não é do que eu me interesse. Não, não. É um bonito na casa? Que ilusão? Não falo um. Ih, acho que eu já sei. Tem muito certo bonito. Não, sai. Corta, tá de velho, essa parte. Quer? Salsinha atura agora, porque eu não tô aqui. Não, não, tá, tá bom. Mas eu não tô aqui, não. Você não fala como você não. Ele é o meu Deus. Eu não sei quem que é essa pessoa, não. Eu nunca vi. Eu nunca tive interesse em ninguém da casa. Primeiro porque eu sempre achei as pessoas muito feias. E é tudo mais visto do que eu. Então, meu filho, eu não dá. Eu nunca tive interesse em ninguém, assim, no filho de sono da casa, não. Nunca tive. Já teve? O quê? Ela já bebeu. Ah, não tá. E você também? Não. Sim. Não ia fazer o meu irmão. Irmandade? É, irmão. Já bebeu. Ela já bebeu. Já bebeu. Então tá, muda aí. Eu vou agora, eu faço e depois vocês vão. Eu nunca, eu nunca, eu nunca fiz um trabalho espiritual pra alguém com as segundas intenções. Tipo, o que que é isso? Eu nunca, a pessoa me pediu um favor e eu fiz um trabalho pra ela querendo alguma coisa em troca. Entendeu? Eu fiz alguma coisa pra ela, mas em troca dela me dar alguma coisa, entendeu? Tipo, assim, eu não fiz porque a pessoa tá precisando. Eu fiz porque eu queria alguma coisa lá na frente. Eu não fiz nunca. Ah, eu não. Eu também não, eu nunca fiz nada disso pra... Quando eu faço, eu faço realmente de coração, senão eu não faço. É. Na minha vida espiritual, se eu fizer, eu faço de coração mesmo. Ah, e aí? Vai, Dani, você. Tá, eu nunca fugi de participar do fundamento de alguém porque eu gostava da pessoa. Não, mas eu nunca fugi de... Eu já fugi, tá, gente? Eu nunca fugi de fundamento, porque aqui no barracão não. Eu posso ir já, 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 em outro lugar já. Então eu fugi, eu fugi. Eu já fugi. Eu já me chamava pra segurar o frango. Eu falei, eu não podia segurar o frango, ele tá passando mal. A verdade é que eu queria outras coisas. Eu não ia segurar o frango pra segurar o frango, porque eu ia estar cortando o frango, eu ia estar pedindo o menino, entendeu? Aí eu falei, não, eu vou fazer assim não, porque eu achei errado. Aí eu falei, não, deixa ele lá, fazer umas coisinhas dele lá e eu vou ficar aqui fazendo as minhas coisas aqui, sentado aqui. É, porque senão eu ia pedir, realmente. Eu não ia aproveitar ele cortando ali, aquela energia ali. Eu ia fazer o meu pedido. E a honestidade não dá, né, gente? Não que eu não faria, porque se precisar eu faço. Mas nesse caso eu não fiz. Ou seja, deve, fala o meu nunca. Bom, eu nunca, nunca fiz uma queimação pro irmão de santo. Eu nunca. Não, pra irmão de santo não. Pra irmão de santo nunca queimei. Primeiro que meus irmãos de santo é tudo óbvio. Eu nunca queimei, nunca queimei. Na verdade, na verdade, eu não tinha muitos, não era só eu e esse homem. Ah, pois, que venha tão gente. Faz muito santo. Ah, eu nunca precisei, né? Porque, né? Futa porra. Não, mas assim, é assim, é assim, é uma jura, uma jurada, assim. Ah, jurada? Ah, isso é direto, tá? Ah, não sei, a gente faz. Ah, isso, jurar, eu jurei muito. Jura até hoje, vai me pagar. Cuidado, tá? Eu vendo que ela canta a cara. Ah, tá, isso é isso, muita coisa. Não só com o irmão, com o tio, com o tio, com o tio. Mas não é só a Bela, a gente tá falando só da Bela, tá falando aqui do juramento também. Ah, então é direto, tá? Aquela coisa interna, aquela coisa mental, né? É direto. Fala uma coisa, assim, que eu não gostei, que eu não gostei. Gente, olha, esse foi o Eu Nunca, da tag Barracão. Tag de Axé, na verdade. Se você gostou, curte e compartilha. Se vocês quiserem, a gente traga a parte 2 com novas perguntas, com novos Eu Nuncas. Vai ser esse Eu Nunca, vai ter com muitas pessoas. Se vocês gostarem, eu vou trazer a tag 2, 3, 4, 5, 6. Pra isso acontecer, vocês já sabem o que ele faz. Se inscreva no canal, ative as notificações, curte e compartilha, deixe os seus comentários. Vou deixar as meninas falarem no Instagram dela, pra vocês poderem seguir. Ana, fala você, Ana, primeiro hoje. Ana Aluap. Ana Aluap, que é o Instagram dela, ela tá passando aí na tela pra vocês. Daniela Aluap. Daniela Aluap, vai estar passando aí também na tela de vocês. Gisele não tem Instagram, mas pode adicionar no Facebook, tá? Gisele de Paula, tá? É. Tá, Gisele de Paula. Você pode seguir também. Eu vou deixar aí na descrição o link do perfil de cada um. E vocês podem seguir, interagir. É sempre bom também fazer novas amizades, tá bom? Então, beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.